Muito boa tarde a todos, é uma satisfação imensa e cá estamos nós com mais uma live, mas desta vez trazendo para nossa presença o amigo André Luiz Rosa. André Luiz Rosa é de Valinhos, escritor espírita, palestrante espírita, muito conhecido no estado de São Paulo e fora do estado, sempre presente nas nossas conversas, nos nossos encontros, amigo de longa data e está conosco hoje para conversar sobre duas de suas obras enquanto o nosso lar for aqui e quando as crianças voltam mais cedo para casa. Mas antes de começarmos a nossa conversa, eu vou pedir para o André se apresentar aos nossos internautas. André, tenha a palavra, gostaríamos que você saudasse os nossos internautas, nós já estamos com 10 pessoas participantes aqui, eu acionei aqui online antes do tempo, sem querer, e começamos antes, foi um acidente aqui, mas aí já está no ar, eu comecei. André, a palavra é sua. Boa noite, Orson Carrara, boa noite aos amigos de Matão, aos amigos de Valinhos, aos amigos de todo o Brasil e do mundo, porque a internet hoje abrange todo o planeta, quero agradecer a presença de todos, a oportunidade de estar aqui conversando com o Orson. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou André Luiz Rosa, eu sou natural da cidade de Rolândia, no Paraná, mas vivo com a minha família aqui na cidade de Valinhos, estado de São Paulo, que é a capital nacional do Figo Roxo, e tenho trabalhado já há 10 anos, fez 10 anos agora, na divulgação da doutrina, com palestras, com os livros, nós escrevemos alguns livros e vamos divulgando a doutrina espírita por onde nos dão oportunidade. Então, este é o André, estando apresentado, passo a palavra para o Orson Carrara, então, meu amigo, e vamos continuando, Orson. Oi, André, que bom falar com você e estarmos aqui juntos mais uma vez. O André é um palestrante bastante requisitado, muito querido, o André e eu estamos sempre juntos, sempre que podemos, ele vem aqui, eu vou lá, estamos sempre participando de jornadas, já fizemos trabalhos juntos, é uma satisfação muito grande. André, você na sua apresentação falou dos livros, falou das palestras, O que é que você me diz, André, da sua experiência de palestrar? Qual é a marca marcante, digamos assim, até repetindo as palavras, qual é a experiência de palestrar, na sua visão, daquele que está palestrando, como é que você sente isso? Então, Orson, a palestra espírita, ela é uma palestra muito interessante, Tenho andado aí por várias casas, por várias instituições e tem sido uma experiência muito grata conhecer pessoas, conhecer dirigentes, conhecer pessoas nos mais diversos rincões e eu percebo que a palestra espírita, ela é fundamental para a casa espírita, porque oxigena o movimento, nós podemos levar outras ideias, evidentemente dentro da doutrina espírita, mas, como você me pergunta qual a minha experiência da palestra, muito agradável, me sinto muito bem falando, eu não esperava que fosse assim quando eu comecei, mas me sinto muito bem, muito honrado com essa tarefa que nós desenvolvemos, com muita simplicidade, mas de bastante coração, viu, Orson? Realmente, eu posso dizer o mesmo, viu, André, porque é uma experiência fascinante, né? André, você nasceu em família espírita, né? De família espírita, na verdade, meu avô já era espírita, lá no norte do Paraná, na cidade de Rolândia, conviveu meu avô com aqueles espíritas lá do norte do Paraná, senhor Hugo Gonçalves, da cidade de Cambé, que é uma referência à doutrina espírita naquela região, nós temos lá também a região, a Célia Xavier Camargo, que também é uma referência na doutrina espírita, naqueles rincões, e aí minha mãe, sendo adotada pelo meu avô, que havia fundado um lado infantil, e aí então ela também se torna espírita e nós já nascemos na família espírita, vamos dizer assim, estamos aí, até hoje já temos aí mais de meio século, não parece, mas temos aí já mais de meio século nessa esteira, né? Que bom, né André? E faz tempo que você veio para São Paulo, Centro Natural do Paraná? Então, para São Paulo nós viemos em 1981, tem bastante tempo, eu era bem garoto, e chegamos aqui, fomos logo procurar uma casa espírita no ano de 81, eu devia ter uns 14, 15 anos por aí, e achamos uma casa espírita e começamos a trabalhar nela, eu, minha mãe, meus irmãos, todos pequenos, era uma escadinha, né? Éramos em seis irmãos, somos em seis irmãos, e depois nós, passado um tempo, nós fundamos a entidade assistencial espírita Casa do Caminho, aqui na cidade de Valinhos, que hoje é um centro espírita, uma casa assistencial, que já está completando este ano 35 anos, e eu costumo brincar, viu Orson, que a casa está completando 35 anos, mas eu era bem garoto quando fundei, ajudei a fundar essa casa, né? Porque senão o pessoal começa a fazer conta, né? Pois é. Então, não é? Mas já temos aí este caminho, assim, né? Dentro da doutrina espírita, o que é muito agradável, muito interessante, né? Muito bem, André. É interessante, porque a Casa do Caminho, onde eu já estive tantas vezes, convivendo com os companheiros lá, e pudemos apreciar o trabalho desde aqueles velhos tempos que já íamos a Valinhos, e vivemos muitas experiências aí. E sem dúvida, né, André, a nossa experiência de viajar, de conhecer pessoas, foi uma experiência formidável, né? Agora não sabemos como é que vai ser, né, André? Porque agora modificou-se toda a situação aí. Vamos ver como é que isso vai se adequar agora. O que você está pensando nisso, André? Você sabe que eu estava pensando nisso hoje mesmo. Antes de nós termos essa conversa, eu falei assim, vou aproveitar o espaço que o Orson nos dá, através aí do seu conhecimento na internet, não é? E eu estava pensando assim, hoje me ligou mais uma pessoa desmarcando palestra, né? E já tem gente desmarcando palestra para agosto, setembro, porque não sabe como é que vai ser. E eu posso dizer o seguinte, você me perguntou o que eu estou achando, eu diria aos dirigentes espíritas que não desanimem, e programem sim os seus eventos para o segundo semestre, na confiança de que as coisas vão se normalizando aos poucos, né? Nós vamos viver dentro de um novo normal, vamos dizer assim, mas nós temos que ter confiança. Então, eu acho que os dirigentes espíritas programem sim os seus meses espíritas, semanas espíritas, né? Outro dia um dirigente me falava assim, nossa, esse ano já acabou, já vamos marcar para 2021. Falei, como já acabou, nós estamos em maio, temos ainda praticamente sete meses, né? E são sete meses preciosos, não podemos desperdiçar. Então, se pudermos estar juntos, eu acho que, com certeza, nós não podemos perder essa oportunidade. Se não for possível, nós vamos trabalhando dessa maneira com que nós estamos aqui, mas eu costumo dizer que nada substitui a presença na casa espírita. Os benefícios que as pessoas recebem, que nós recebemos quando estamos dentro da casa espírita, são infinitos, né? Ah, mas se a gente fizer uma prece à distância, é a mesma coisa. Não, prece é prece, em todo lugar, daqui e de lá. Mas eu costumo dizer que nada substitui a presença física, presencial mesmo, na casa espírita, para que os espíritos atuem, para que a gente receba esses fluidos, né? Essa energia positiva que a casa espírita nos traz. E eu acredito que também é assim na igreja católica, nos cultos evangélicos, que eles estão agora também ausentes na sua maior parte. E é assim que eu penso. Eu acho que a gente vai caminhando. É uma fase muito difícil, mas nós temos que confiar. É, nós estamos, vamos aguardando. Está tudo muito indefinido, vamos acompanhando para ver a que porto chegaremos com toda essa situação, né? André, na sua experiência espírita, quantos livros publicados, André? Então, nós temos seis livros publicados. Dois livros através da editora Mitos, né? Com a colaboração com o concurso do nosso amigo Orson Carrara, e quatro livros independentes. Nós fizemos os livros independentes, porque há uma demora muito grande, não é? Do lançamento através das editoras. Há uma concorrência muito grande. Não são todos os livros que as editoras querem lançar. E eu estava escutando outro dia a sua conversa com o Roosevelt, muito interessante, a respeito do livro espírita. E nós temos agora essa sistemática, né? Essa oportunidade de estar imprimindo livros em menores quantidades, edições menores, mais limitadas. Um custo muito interessante para o público, que é o custo do livro espírita, né? Que ele sempre é mais em conta, nós costumamos dizer assim. E, através desse concurso, nós temos aí reeditados livros, e estamos sempre conseguindo levar os livros na palestra para oferecer para o público. Eu acho isso interessante. Mas são seis livros. Temos alguns no prelo, né? Alguns em andamento, mas é assim que nós estamos trabalhando. André, e desses seis livros, qual é que tem mais saída? Qual é que chama mais a atenção do público? Olha, o que mais chama a atenção do público, o primeiro chama muito a atenção, que é quando Não Espere Mais, Seja Feliz Agora. Foi um livro que nós lançamos pela Editora Mitz, ele se esgotou em pouco tempo, um pouco tempo depois, ele não foi relançado, mas ele chamou muito a atenção do público. E o outro livro que tem chamado bastante a atenção é quando o coração fala mais alto, que nós citamos na nossa fala de hoje. Que é esse livrinho aqui, olha. Ele é uma capinha, não sei se dá para vocês verem aí de casa. Tá bom, tá bom. É uma capinha vermelha, e é um livro que fala sobre amor e Jesus. É um convite para que as pessoas, eu costumo dizer assim, para que tirem Jesus por detrás das letrinhas do Evangelho, e coloque Jesus no dia a dia. Mas de uma forma muito tranquila, ninguém querendo virar anjo, fazendo curso para anjo, nada disso. De uma forma no cotidiano. É uma reflexão onde nós procuramos colocar para o público como é que a gente coloca Jesus no nosso dia a dia, dentro da nossa realidade, com todas as nossas imperfeições, sabendo que nós vamos também ter o problema da vaidade, do orgulho, do egoísmo, porque nós somos... Mas como colocar Jesus nesse dia a dia? E esse livrinho fala um pouco disso. Fala... Tem algumas curiosidades, tem muita poesia, utilizamos aí os poetas redivivos do Evangelho, também os poetas que estiveram aqui na Terra, que não foram espíritas, mas que trazem uma mensagem assim, muito interessante. E o público gosta, né? É um livro tranquilo, um livro bem assim, leve, vamos dizer. Que bom, André. Nós colocamos como temática da nossa entrevista hoje dois de seus livros, que chamam muita atenção pelo título, né? Embora você tenha destacado a atenção do livro Quando Fala o Coração, mas esse livro Quando as Crianças Voltam Mais Cedo e o Outro Enquanto Nosso Lar For Aqui, a mim particularmente, muitos sempre me chamaram a atenção. Aquele Enquanto Nosso Lar For Aqui, que eu tive a oportunidade de ler os originais, que foi... Achei notável aquele trabalho. Ele está esgotado ainda ou ainda tem? Ele está esgotado. Posso falar de... Então, gostaria que você falasse, né? Porque chama a atenção, Enquanto Nosso Lar For Aqui, ou como é que é? Explica para o público. É muito interessante. Esse livro aqui, ele fala... Ele tem um subtítulo, A Importância de Preservar os Recursos Naturais do Planeta. E ele fala... Nós destacamos aqui um livro chamado Colapso. Não sei se vocês conhecem, vale a pena conhecer esse livro, porque ele é um livro não espírita, mas ele mostra o que aconteceu com os povos primitivos quando eles não atentaram para a questão ecológica, da conservação do planeta, dos bens naturais. Então, nós temos lá, por exemplo, os habitantes da ilha de Páscoa, que até hoje ninguém sabe como é que foi, os próprios incas, aztecas, maias, as civilizações primeiras da África, da Ásia, e que se colapsaram e que acabaram sendo dizimadas, muitas perdidas, por conta de não atentarem, repito, para essa questão da conservação do planeta. E aí eu costumo brincar, sim, e por isso nós escolhemos o título desse livro. Nós somos espíritas. E o espírita, ele tem até uma brincadeira, uma mania, de dizer que quando a gente desencarnar, a gente quer ir para onde? para nosso lar. Então, todo espírito é preocupado para onde ele vai depois que ele desencarnar. Se é nosso lar, se é uma outra colônia, alguma coisa assim. Então, nós fizemos essa brincadeira aqui que, por enquanto, nosso lar é aqui no planeta. E nós temos que cuidar dele e deixar ele em perfeitas condições para os espíritos que reencarnarão neles aqui. e para nós mesmos que, se tivermos merecimento, poderemos reencarnar futuramente aqui, novamente, neste planeta que será, com certeza, planeta de regeneração. Então, por enquanto, nosso lar é aqui. Por isso, o título deste livro, Enquanto Nosso Lar For Aqui, é que ele fala dessa preocupação, enfim, de cuidar da água, do planeta, da vegetação, dos animais. e nós temos observado que há uma preocupação muito grande na atualidade, porque tudo se reflete, essa própria pandemia que nós vivemos aqui, será que não seria um reflexo de algum comportamento que nós não tenhamos adotado no passado? Pode ser. Há uma discussão com relação a isso. Poxa, André, que bacana, hein? É um livro de proposta ecológica, inclusive, né? Você precisaria recuperar uma impressão dele novamente quando tudo voltar, aí as palestras costumeiras para levá-lo, porque é uma proposta de manutenção e respeito à ecologia, ao planeta, em todo o seu todo, não é mesmo? E esse tema, ecologia, cuidado com a natureza, ele é muito pouco, se eu posso dizer assim, né? Pouquíssimo comentado na casa espírita. Então, dificilmente, é, dificilmente nós vamos encontrar um palestrante que vai falar sobre a importância de preservar os recursos naturais do planeta. E o próprio codificador Allan Kardec tratou desse assunto na sua obra, ele questionou, perguntou do reino vegetal, do reino mineral, do reino animal, está lá tudo em Allan Kardec, nas suas perguntas do livro dos espíritos, na própria A Gênese. Então, nós temos um material muito interessante sobre isso. Ah, não tem ninguém que fale sobre isso? Tem, evidentemente que tem, nós temos palestrantes que discorrem muito bem sobre esse assunto, mas é pouco falado ainda. O pessoal quer falar mais sobre sofrimento, sobre por que morremos, por que que eu estou sofrendo, por que que aconteceu isso comigo. Então, esse livro tem esse aspecto, mas a ideia de recuperá-lo é um planejamento, é um intuito de realmente colocar ele novamente à disposição do público, nem que seja, nem que for por e-book, por via virtual, porque as pessoas podem, se interessando por esse assunto, podem recuperar, podem acionar esse livro aí. Até porque, até porque, para estudar a lei de conservação, ele será de grande utilidade para todos nós, aproveitarmos o conteúdo desse estudo que você fez, porque realmente, você tem razão, são poucos palestrantes, talvez o André Triqueiro seja um dos poucos que analise essa questão e lute por ela, e falta realmente material para que seja estudado. Mas, André, o grande foco hoje é o seu livro Quando as Crianças Voltam Mais Cedo. naturalmente que você está se referindo à desencarnação precoce, na infância, na primeira infância, dos que estão com poucos dias de vida, o que que te levou a escrever esse livro, André? Qual foi a motivação? Você viveu algum caso, observou isso? O que é que te despertou para escrever um assunto de tão grande importância como esse? É, o que a gente busca ao escrever um livro, a procurar a escrever um livro, e nós que já estamos há bastante tempo na doutrina espírita, a gente vai buscando alguns temas em que ainda não estão tanto em evidência. Evidentemente que a morte de criança, o desencarne precoce de crianças e adolescentes sempre esteve em pauta na doutrina espírita, quer seja pelas cartas de Chico Xavier, quer seja por outros autores, mas eu acho que faltava um livro que condensasse esses assuntos. Então, quando chegava alguém na casa espírita procurando um aconselhamento, procurando um consolo, procurando um ombro amigo, e perguntavam assim, que livro eu devo ler? E a gente sempre entregava o nosso lar, que falava da vida no mundo espiritual, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro consolador também para as almas, e aí, nesse intuito, eu falei, não, eu vou botar num livro tipo pergunta e resposta prática para que as pessoas que perderam, e perderam entre aspas, porque eu não gosto muito dessa palavra, perderam, porque ninguém perde ninguém, mas os pais, os parentes, os amigos que viram partir entes queridos, na condição de criança ainda, e adolescente, precisavam de respostas, e aí, eu não tive nenhum caso particular com relação a isso, mas, sempre pipocou, né, esse assunto na casa espírita, e eu acho que merece sempre uma atenção nossa, e os dirigentes precisam sempre ser orientados a acolher essas pessoas, porque muitas vezes, eu digo isso lá no livro, que as pessoas querem falar alguma coisa, ou querem que a pessoa se conforme logo, né, e não é bem assim, e o que a gente acha, o que eu acho, é que as pessoas precisam de informação, então, se ela souber que um ente querido, uma pessoa que ela ama, está do outro lado da vida, está em algum lugar, e tem alguém cuidando dela, realmente, é uma informação muito preciosa para ela, e ela, a dor, pode ser que não diminua, mas ela vai se sentir acalentada, ela vai se sentir mais consolada, vamos dizer assim, então, é esse o motivo da nossa colocação desse livro, quando as crianças voltam mais cedo para a casa, aí, um dia eu estava com esse livro numa casa espírita, viu, Orson, aí passou um casal, depois de uma palestra, aí o casal olhou a capa do livro e se arrepiou todo, e falou assim, nossa, eu nem quero comprar esse livro, porque eu tenho crianças em casa, e se eu ler esse livro, eu vou me impressionar, aí eu disse, não, posso falar uma coisa? Pode? esse livro não é para vocês, não vai dizer que a sua criança especificamente vai desencarnar, esse livro é para você dar de presente para alguém, alguém que você gosta também, que viu partir um ente querido, uma criança, um adolescente, aí o casal diz, ah, bom, agora eu entendi, então, há uma desinformação muito grande com relação a esse assunto ainda, mesmo dentro das casas espíritas. você tem uma característica muito marcante na sua maneira de expor, é um estilo muito, que a gente gosta muito, você sempre conta histórias nas suas palestras, o que ilustra muito o conteúdo doutrinário, faz com que as pessoas reflitam, oportuniza para nós estender o assunto, ampliar o entendimento do assunto, você tem muitas histórias, nós mesmos já tivemos oportunidade de conversar sobre elas, e nesse livro, Quando as Crianças Volto Mais Cedo, você reuniu histórias também? Então, nesse livro, ele não são histórias, ele é o seguinte, esse livro, nós, nós que eu digo, sou eu, pesquisei, olha, praticamente todos os livros de Chico Xavier que falavam de cartas psicografadas de crianças, e aí, e tem lá neste livro, se o leitor procurar lá na última página, tem lá toda a bibliografia, nós pesquisamos em 41 livros, salvo engano, de Chico Xavier, 41, dos 400 e tantos que ele tem, 41 livros dos mais diversos autores falam do desencarne precoce, aí o que nós fizemos? Nós fizemos um quadro, um quadro, um quadro, né, é que a gente fazia na escola, relacionando cada caso, é um quadro sinótico que nós chamávamos, chamávamos, então eu relacionei lá cada caso, a causa do desencarne, a data do desencarne, o local, e o livro onde está situado a obra de Chico Xavier, então se o leitor pegar esse livro, quando as crianças voltam mais cedo para casa, além das perguntas e respostas que nós fizemos, tipo bate-bola, para onde vão as crianças, tal lugar, o que acontece com elas, quem cuida delas, como acontece o desencarne, elas sentem dor no desencarne e perguntas e respostas, e aí nós pegamos os casos desses 40 livros e citamos um trecho, justamente para despertar a curiosidade do leitor, e aí, por exemplo, vou te dar um exemplo, temos lá o caso, um caso marcante, que é o caso de Frutal, Frutal, uma cidade das Minas Gerais, onde quatro meninos, olha que coisa interessante, quatro meninos, um de nove, um de dez, um de onze, um de doze, um dos dois eram irmãos e mais dois amigos, pegaram a chave do Fusca do avô, isso lá nos anos 70, e saíram, deram partida e saíram com o Fusca, ao atravessar uma avenida de grande movimento em Frutal, foram colhidos por uma carreta e tiveram os quatro desencarnes instantâneos, e o que chama atenção no livro, e eu coloquei lá para que o leitor se atente, quando pergunta como que é o desencarno, como é que acontece, se tem dor, se tem alguém lá esperando, aí o Rodrigo, que é um dos personagens desencarnados, encarta a Chico Xavier, ele psicografa assim, mamãe, quando desencarnamos, olha o que ele escreveu, abre aspas, saltamos do corpo como o amendoim salta da casca, olha que interessante, e de repente, olhamos ao redor e tinham pessoas, abre aspas de novo, que parecem que já estavam nos esperando, então isso para um pai e uma mãe é extremamente consolador, não é? Então, o detalhe do livro é esse, caso de Chico Xavier, que não tem fonte mais segura que ele, para que a gente realize esse estudo, trechos para despertar a curiosidade e para que a pessoa vá pesquisar, vá se embrenhar aí, nesses livros do Chico, e uma parte de perguntas e respostas. E aí, quando a gente começa a escrever livro e você sabe bem disso que você é um escritor por excelência, muita coisa vai aparecendo, muita coisa vai aparecendo. Então, eu trabalhava à época na Câmara Municipal, já, já trabalhava na Câmara, e quando eu comecei a escrever esse livro, comentei com uma pessoa, olha, estou escrevendo um livro, desencarne, precoce, aí essa pessoa disse assim, olha, posso falar uma coisa? Eu tenho uma carta do meu irmão que ele teve uma doença terminal e o médico e o médico fez vários transplantes e não estava dando certos transplantes e ele sabia que ele ia desencarnar. Então, ele escreveu uma carta para o médico e a carta é uma lição para nós, a família, para o médico, uma lição para os amigos da realidade, né, do desencarne, que ia ocorrer em breve com ele, mas da consciência que ele tinha e da certeza que ele tinha, mesmo sem ser espírita, de que ele ia para algum lugar e que alguém ia cuidar dele, enfim, e aí vai aparecendo as coisas, a gente vai colocando nos livros, se pertinente, evidentemente, não pode colocar lá um assunto que não tem nada a ver, mas o livro é mais ou menos nessa pegada. André, enquanto você está contando esse caso aí, eu estou me lembrando daquele conhecido caso que muita gente conhece e que você, eu até pedi para você contar isso na minha palestra sobre morte, né, não era criança, mas era jovem, nós não precisamos citar a cidade aqui, mas considerando que esta gravação vai para o canal de YouTube, terá um link de YouTube, outras pessoas vão ver, nós vamos destacar o assunto morte prematura de crianças e jovens e também destacar a parte de ecologia que você falou rapidamente no começo, pensando nos telespectadores, nos ouvintes, porque isso também vai ser utilizado em áudio futuramente, pensando nessas pessoas, eu acho que vale a pena você contar aquela história daquela jovem numa grande avenida movimentada, porque tem tudo a ver com, não era criança, era uma jovem já, mas a experiência que você viveu e essa história que você contou do Fusca aí, que atravessou a avenida e foi colhido com uma carreta, você contou para aquele pai ou não? Chegou a contar naquele dia ou não? Não, não chegamos a contar, mas você está dizendo da família que foi assistir a palestra, não é? Isso, conta essa história porque merece ser registrado aqui. É, foi numa cidade aqui do estado de São Paulo mesmo, não vamos citar a cidade evidentemente, mas nós fomos convidados para a palestra e a gente estava lançando esse livro, o tema era justamente este, quando as crianças voltam mais cedo para casa, mortes prematuras. Aí eu cheguei na casa espírita, estava cheio de gente, lotado, e aí o dirigente disse para mim, olha, que bom que você vai fazer esse tema na noite de hoje, porque nós vamos receber aqui uma família que não é espírita e que a filha desencarnou faz aí uns 15 dias e eles estão assim inconsoláveis. Repito, não é de família espírita, mas estiveram aqui já na casa e eu recomendei que eles viessem hoje. Dali a pouco chegou a família. Era um pai, uma mãe e um irmão da moça desencarnada e o namorado da moça desencarnada, jovenzinho, uma moça também, uma jovem, menos de 20 anos de idade, muito menos. E aí, eles me contaram já de início que a jovem estava lá numa lanchonete, essas cidades que têm lanchonetes assim, embaixo de árvores, em praças, muito aconchegante, e houve uma tempestade repentina e nessa tempestade desprendeu-se um galho da árvore e caiu em cima da mesa onde essa moça estava, causando o desencarno instantâneo. Então, eles estavam assim inconsoláveis. Sentou os quatro na minha frente, na primeira fila, e eu fiz a palestra, contei alguns casos, esse eu acho que eu não contei de frutal, mas nós contamos alguns casos muito comoventes, eles choraram a palestra inteira, os quatro, e aí nós partimos para as perguntas, dizendo o que acontece com o espírito, quando chega no plano espiritual, quem os recebe, quem cuida, como que é essa sistemática em linhas gerais, conforme ensina os livros de Chico Xavier. Bom, o interessante é que ao final da palestra, eu presentei eles com um livro, se puderem, leiam este livro, e se quiserem mandar um e-mail, se eu puder ajudar em alguma coisa, fiquem à vontade. Mas aí, eles se despediam e o pai voltou, e o pai voltou e falou, olha, eu preciso te falar uma coisa, e chamou lá num canto e disse assim, muito em particular, olha, eu preciso te fazer duas perguntas, se você puder me responder, eu disse, olha, se eu puder responder, porque a gente não sabe nada, não é? E ele disse assim, não, é que eu escutei sua fala aí, mas eu estou muito emocionado, muito chocado, eu não sei se eu entendi bem o que você falou. Falei, pois não, pode perguntar se eu puder responder, e ele me fez duas perguntas que marcaram muito, e que não consta do livro, porque foi, a posterior, não é? E aí ele perguntou, a primeira pergunta é assim, uma pergunta que para nós espírito é muito simples, mas que para ele tinha sim um contexto muito interessante, ele disse assim, primeira pergunta, você está dizendo que minha filha não morreu, é isso? Olha que pergunta interessante, não é? E eu respondi, é, a ideia é essa, ela não morreu, ela permanece viva, quem morreu foi o corpo, o espírito é imortal, ele balançou a cabeça assim, como se estivesse pensando, e disse assim, preciso fazer a segunda pergunta, e ele perguntou assim, você está dizendo que alguém está cuidando dela em algum lugar, é isso? e eu disse, é isso? E aí eu me vi no direito, na obrigação, e até na inspiração de dizer para ele o seguinte, meu senhor, eu posso dizer o seguinte para o senhor, mas com toda certeza, alguém está cuidando dela em algum lugar que nós não sabemos, que é no plano espiritual, e este alguém é alguém que ama muito ela, e o senhor também, é alguém que ama vocês, então fique tranquilo, ela está em boas mãos, aí ele chorou mais ainda, então Orson, é uma história muito marcante, e para nós que somos simples, meros mortais palestrantes, não somos ninguém, somos trabalhadores de Jesus, como um outro trabalhador qualquer na Seara, é muito gratificante isso, não tem preço, depois nunca mais, voltei àquela cidade várias vezes, nunca mais vi esse casal, não tive mais notícias, mas foi assim, um episódio muito interessante, muito interessante mesmo. Você pode considerar, André, esse episódio o mais marcante das suas palestras, ou você teria algum episódio que você considera a lembrança mais marcante de toda a sua jornada, como palestrante, como escritor, como integrante da Casa do Caminho, fundador dela, com a família, integrando nesses anos todos, nessas décadas, 35 anos, começa a formar um peso nos ombros, tudo isso, né André? São 35 anos de trabalho lá, igual a lembrança. Se você quiser contar mais de uma, pode, mas que você tem a experiência de fundador e dirigente de uma instituição espírita, você é palestrante conhecido, muito querido, você é autor de livros, você já, como eu, andou por muitos lugares, o que que, o que que te vem à mente neste momento para compartilhar conosco? É, nós temos assim muitas histórias, por exemplo, uma vez nós estávamos em Londrina, no Paraná, ali no Centro Espírita, nosso lar, lá com a nossa amiga Doroteia, Luciano e Companhia Limitada, né, que nós adoramos aquele povo lá também de Londrina, que é a minha terra, né, e aí é um episódio muito simples, mas só para mostrar quanto é gratificante esse episódio, esse episódio não, esse trabalho que nós fazemos, cheguei em Londrina, fiz a palestra, normalmente, aí no final, estávamos lá na venda dos livros, dando algumas assinaturas, alguns autógrafos, se assim nós podemos chamar, e aí veio uma jovem e ela disse assim, você é o André Luiz Rosa, né, falei, meu Deus, deve ser alguma coisa, falei, sou, ah, eu gosto muito das suas palestras, sempre vejo pela internet, e hoje aconteceu uma coisa interessante, eu estava bem assim, triste, aí eu cheguei em casa e liguei o computador, e lá no nosso lar, eu vi, não estava transmitindo ao vivo, não, mas ela viu uma propaganda da palestra, no site do nosso lar, e a palestra, não sei que palestra que é, os olhos da felicidade, alguma coisa assim, e ela estava precisando daquilo, o que que ela fez, e olha o que é a tecnologia, não é, ela imediatamente foi no YouTube e entrou na palestra, procurou se tinha lá a palestra, e tinha, já tinha lá uma palestra gravada com o mesmo título, e ela então começou a assistir a palestra, aí ela me relatou, André, eu assisti 10 minutos da palestra, em casa, fechei o computador, peguei o meu carro, e vim aqui para o centro, e vim assistir ao vivo, porque eu acho que o benefício é o maior, cheguei no meio da palestra, mas peguei-o finalmente, então, essas coisas são interessantes, não é, porque a gente não espera que alguém vá ver uma palestra no YouTube, ninguém vá dar uma importância assim muito grande, mas, são histórias, são experiências que nós vivemos e que valem muito a pena, e você que é palestrante, você sabe disso, de repente você chega numa cidade, numa casa espírita, tem 300 pessoas te esperando, de repente você chega lá, tem 5, e aí, como é que faz? Vai desanimar? Não, vai 5 pessoas? O que é isso? Não, é que eu esqueci de divulgar, caiu uma tromba d'água que nesse minuto da palestra e o pessoal não veio, você faz do mesmo jeito, então, são casos marcantes, não é, e que nós podemos anotar, é muito interessante isso. E na Casa do Caminho, André, que experiência você citaria como a mais marcante na Casa do Caminho? Olha, lá na Casa do Caminho, nós temos, assim, muitas experiências, muitas, porque a Cláudia está dando um alô aqui, mas uma experiência interessante, e que eu não digo, assim, nem que envolve palestras, né, mas envolve uma experiência muito interessante, de encarne, desencarne, então, nós tivemos lá uns 20 anos atrás, recebemos lá uma pessoa nova na Casa do Caminho, se tornou espírita, se encantou pela doutrina, e ela chegou à casa por uma questão de câncer, ela tinha um câncer na região pélvica, um câncer muito sério, fez uma cirurgia, fez o tratamento, chegou na Casa do Caminho, e aí, nós chegamos na época de mudar a diretoria, coisa que acontece em toda a Casa Espírita, e sempre tem que catar o povo de lá para cá, viu, quem pode ser aí o tesoureiro, quem quer se candidatar a presidente, geralmente ninguém quer essas coisas, né, e aí, essa moça, uma jovem senhora, eu disse para ela, você não queria ser nossa secretária, porque você escreve tão bem, você é contadora, é da área de contabilidade, então você poderia ficar nesse mandato como secretária, aí ela disse para mim, André, deixa eu fazer uma pergunta, me disse assim, muito em particular, quanto tempo é o mandato? Eu disse assim, olha, o mandato é quatro anos, ela falou, então não vai dar, não vai dar, porque eu acho que eu vou desencarnar antes, como vai desencarnar antes? Não, é que eu fui ao médico e ele disse que a doença está voltando, então em breve eu irei desencarnar, ela falou essa palavra mesmo, desencarnar, não falou nem falecer, nem ir a óbito, nem morrer, então isso é interessante, e aí eu disse para ela, olha, vamos fazer o seguinte, assume o mandato, se não der desse lado, você completa para o outro lado, ela deu risada e falou, então eu assumo, eu vou assumir, e assumiu, e ela desencarnou no meio do mandato, desencarnou, desencarnou, e a doença voltou, teve lá umas complicações, ela desencarnou quase do meio, era de quatro anos, e ela desencarnou, e aí o marido dela veio com todos os livros, escriturados, que ela fazia, as atas, e aí eu falei, então ela vai terminar o mandato do lado de lá mesmo, danada, então são experiências assim, e com a minha mãe lá, que agora está afastada, está meia doentinha lá, vivemos experiências que não se pode imaginar, tanto no campo da doutrina espírita, recebendo pessoas, recebendo, na parte assistencial, então, que daria outra palestra, se fossemos contar aí as experiências, mas são experiências muito marcantes. e você tem feito lives também, né, Nessa temporada de afastamento, você tem feito lives, né? É, nesse afastamento, nós fizemos a seguinte proposta, nós estudamos o livro roteiro, de Emmanuel, então são lives curtas, de 30 minutos, onde nós lemos textualmente, Emmanuel, e fazemos alguns comentários, aliás, agora, às 19 horas, já vai começar mais uma live de Emmanuel, e já estamos alcançando o capítulo 32, vai até o 40, então, olha que beleza, nessa quarentena, conseguimos estudar inteiro o livro de Emmanuel, e terminando este, vamos começar mais alguma coisa, e é interessante que os capítulos, é, os capítulos, eles ficam arquivados, né, ficam postados, tanto na página da Casa do Caminho de Valinhos, Casa do Caminho de Valinhos, quanto no YouTube, então, é um curso como se diz, é um conteúdo que lá fica, para que as pessoas possam acessar posteriormente, possam estudar, a gente pode divulgar depois nas palestras, né, olha, a gente, temos o livro do Emmanuel completo no YouTube, para que vocês estudem, porque hoje em dia muita gente não pode ir à Casa Espírita por conta do trabalho, estuda à noite, então, tem lá o conteúdo, então, nós temos feito essas lives nesse intuito de produzir conteúdo, e que ele fique disponível para o público, acho que é um contributo menor que nós temos, né, uma obrigação nossa. André, você recentemente divulgou, você criou um canal do YouTube, né, será muito interessante, você já divulgou, no Face, é casadocaminho de valinhos.com.br, né, aliás, não é site, é página no Face, né, não é página, é Casa do Caminho de Valinhos, para a pessoa localizar as lives que são transmitidas às 19 horas, daqui a pouco você vai iniciar uma, os que quiserem poderão acompanhar. Agora, quanto ao canal do YouTube, do seu nome, porque como existem outros André Luiz Rosa, lá no YouTube também, né, tem outras pessoas com o mesmo nome, com o mesmo jeito de escrever com Z, tudo, com S no Rosa, com André acentuado, como é que a pessoa localiza o seu canal do YouTube, André Luiz Rosa 2020, é o detalhe, é o André Luiz Rosa Luiz com Z, André Luiz, igual o André Luiz original do nosso lar, né, não é o mesmo, mas eu botei André Luiz Rosa 2020, nós temos um, nós temos um repórter aqui na Unicamp, um professor, aliás, que chama André Luiz Rosa também, temos um repórter, parece que em Ribeirão Preto, que também chama André Luiz Rosa, e mais gente, evidentemente, é igual, José Rosa, deve ter uns 200 também, né, então é André Luiz Rosa 2020, estará todo o conteúdo, e nós teríamos novidades, eu estava pensando aqui, nós vamos fazer uma série de Chico Xavier, você disse que eu gosto de contar histórias, né, então nós vamos fazer uma série com causos de Chico Xavier, relacionando esses causos no Evangelho segundo o Espiritismo, na tolerância, na paciência, na fé, né, vamos ver, então, mas é uma novidade daqui a pouco. É, isso é interessante, porque nós estamos hoje vivendo a fase dos canais de YouTube, né, então é muito interessante que as pessoas procuram, eu mesmo, quando fui procurar o canal do André, eu vi que tem vários, depois eu até perguntei para ele, André, qual que é aqui, e aí, não, André Luiz Rosa 2020, porque é um detalhe importantíssimo mesmo para quem vai procurar, e quem se inscrever, não esqueça lá de colocar o sininho, né, inscrever-se, aí aparece o inscrito, lá direito, ativar o sininho. André, nós estamos quase para encerrar a nossa conversa, mas eu quero deixar as palavras finais, você use o tempo que julgar necessário, que você considerar importante, aquilo que o seu coração gostaria de deixar aos telespectadores, aos ouvintes, porque essa palestra fica gravada, essa entrevista fica disponível no YouTube, vai ficar no Face, na sua página que foi compartilhada, na página do Instituto Caibar Xútil, o que que o seu coração gostaria de dizer às pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, e que vão ver e vão ouvir posteriormente, fique à vontade, André, a palavra é toda sua, use o tempo que julgar necessário. Orson, é para agradecer, evidentemente, a você, aos amigos aqui do, que estão em casa, nos acompanhando, agradecer muito, e a palavra final da noite de hoje, dessa live, é esperança, então nós precisamos incrementar a esperança, esperança em dias melhores, esperança que, não que tudo vá se resolver, porque o intuito não é esse, mas o intuito é caminhar sempre para frente, com as dificuldades, com as questões que nós precisamos ir aprendendo, e, então a palavra final seria essa, esperança, esperança e fé, acho que o povo está muito descrente, as pessoas estão muito desesperançadas, estão muito desesperadas, e nós que somos espíritas, nós precisamos realmente ter esperança, porque o espiritismo é a doutrina da esperança, então eu agradeço muito esta oportunidade, estaremos sempre à disposição, e estejamos sempre com Jesus, porque nós não podemos esquecer de Jesus, e do amor que ele veio trazer, eu estava fazendo uma palestra outro dia, só para encerrar, sobre Divaldo Franco e Joana de Ângeles, as vidas de Joana de Ângeles, e Divaldo nos contava que lá nos anos de 60, 70, Joana já havia escrito 100 páginas sobre o amor, e não havia publicado ainda, 100 páginas sobre o amor, aí ele disse para ela um dia, dona Joana, senhora, eu gostaria de dizer, ou perguntar, como é que a senhora consegue escrever tanto sobre o amor, de diferentes ângulos, sem se repetir, sempre em nome de Jesus, e dona Joana respondeu para ele, Divaldo, estamos apenas começando, então nós também estamos apenas começando, muito obrigado, boa noite a todos, obrigado Orson. Olha André, quero te agradecer imensamente, a Maria Benaglia Marbuti está dizendo aqui nos comentários, depois você vai ler, você vai ver no Face lá, inclusive seria interessante que você respondesse para ela, mas ela está dizendo aqui, é a primeira vez que vejo sua palestra André, adorei você, fala tão claro que qualquer um entende muito, muito gratificante, parabéns, boa noite, é bonito ver um comentário desse, um comentário que enriquece o nosso conhecimento, e André, nós temos alguns minutos ainda, você já dirigiu a sua palavra final, mas eu vou lembrar uma coisa que eu sempre lembro, eu sempre lembro, o nosso tema foi essencialmente falar de perda de adquiridos, principalmente crianças, mas nós demos lá uma lambiscadinha, demos uma piscadinha na questão ecológica do mundo, de respeito à natureza, e uma vez você falou uma coisa que me marcou bastante, é uma lembrança até engraçada, mas é verdade, você falou da maior invenção que nós temos, você lembra? A maior invenção que o ser humano já fez, você lembra disso? Não, não lembro. Não lembra? Uma vez você citou na palestra que uma das maiores inversões que o homem fez, referindo-se naturalmente à responsabilidade com o meio ambiente, você citou o vaso sanitário, você quer contar essa história outra vez, rapidamente, lembra disso? Não lembro, do vaso sanitário? Você não lembra dessa história? Não, não, o que eu falei sobre o vaso sanitário? No contexto geral da sua abordagem, você fala que a gente puxa a descarga e está livre do problema, você se livrou da dificuldade, mas não imagina, lembrou agora? É verdade, não imagina, é a mesma coisa o saco de lixo, o saco de lixo, quando você coloca na calçada, de repente, ele some, e parece que foi uma mágica, você sai na rua, ele não está mais ali, é o mesmo caso do vaso sanitário, nós não imaginamos a retaguarda que existe por detrás disto, para que o lixo seja levado, seja transportado, seja acondicionado, seja tratado, os dejetos do esgoto também sejam tratados, a água ali empregada seja reusada, então, é uma das maiores invenções, não é? porque parece que é mágica, mas não é, depende também do nosso empenho. É uma imagem comparativa bastante expressiva para mostrar a nossa responsabilidade com a natureza, como você bem acrescentou aí, o lixo que a gente coloca no saco plástico, embrulha e põe na rua e se livrou do problema, o lixeiro vai passar, pega o lixo, leva embora e a gente esquece a questão, mas, no entanto, há todo um contexto envolvendo a natureza, a responsabilidade com a área ecológica do planeta, etc. Então, André, essa foi muito marcante, essa lembrança carinhosa que você fez, essa é uma imagem comparativa, naturalmente, e da mesma forma se referindo às crianças que partem mais cedo. É um tema que comove a muitos pais e mães, eu como palestrante de vez em quando tenho mãe e pai que se debruça no ombro e chora diante da abordagem que a gente faz sobre a vida e, naturalmente, eles estão tocados e comovidos pela partida do filho, mas essa mensagem confortadora do Espiritismo nos ajuda neste enfrentamento. Então, André, muito obrigado pela sua presença, pela sua clareza, pela sua disposição e depois esse vídeo vai subir no YouTube, estará à disposição lá, vocês visitem o canal do YouTube e o próprio André acho que vai subir no canal dele também, vai estar no meu, e vai estar no dele, porque isso é muito útil para todos nós. Música Legenda Adriana Zanotto